Onde você joga fora os remédios vencidos que tem em casa? Eu jogo fora. No lixo? É. Se na sua casa você faz como a Maria Lígia, tá errado. Estudantes de farmácia e farmacêuticos foram para as ruas orientar a população sobre a forma correta de descartar remédios que não servem mais. Se a pessoa trouxer só a medicação, nós fazemos o descarte correto, que isso depois vai para a incineração. E os blisters, a embalagem, ela pode ser descartada no lixo comum. Essa farmácia recebe medicamentos vencidos. Esse descarte pode ser feito em farmácias e postos de saúde que tenham uma lixeira como essa aqui, ó, própria para isso. Quem joga comprimidos e remédios líquidos no esgoto ou vaso sanitário acaba poluindo o meio ambiente. Já existem pesquisas que mostram que as fontes de água potável, hoje no Brasil, todas elas já estão, de certa forma, contaminadas com resíduos e indícios de medicamentos. Então, medicamentos para dor, hormônios, antibióticos, que podem causar, inclusive, resistência bacteriana. Tudo isso já está devido ao descarte incorreto de medicamentos. Remédio vencido tem mesmo que ser descartado. Continuar usando pode gerar reações inesperadas do organismo, causar intoxicação, dependência e até levar à morte. Na dúvida, o farmacêutico pode te orientar. Medicamento vencido, o menor mal que ele pode causar na população é não fazer efeito. Porém, ele pode causar uma série de reações. Inclusive, por estar vencido, ele pode acumular micro-organismos, fungos. E isso pode causar reações até alérgicas ou reações mais graves no paciente.